E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, canal Gamescast. Estamos aqui com o último vídeo aqui da nossa série, né, do nosso detonado Bowser Fury. Estamos aqui com 95 Cat Shine. Já finalizamos praticamente todas as telas. Agora a gente vai buscar as Cat Shines paralelas, né, que estão fora de ordem e tal. E as duas, as duas é uma. Agora não me lembro se é duas ou é uma na plataforma voadora. Aquela plataforma dourada que desce quando o Bowser aparece. Beleza? Mas, galera, já desce o like. Não esquece do like. Dá o like pra fortalecer o meu canal, pra fortalecer os vídeos pra recomendar pra mais gente. Beleza? Compartilhem com quem. Espero estar ajudando com esse detonado, tá? Um baita de um game desse que a Nintendo fez. Top das galáxias. O negócio é muito top, tá? Então, bora pro vídeo. Fechou? Agora, galera, agora é o seguinte. Deixa eu caçar aqui onde tem missão pra fazer. Ah, tem uma aqui. Tem uma aqui. Do que que isso aqui é? Eu já até sei o que que é isso aqui. Isso aqui é um Todd. Isso aqui é um Todd que eu não cheguei a pegar. Opa. Deixa eu ver aqui. É ali embaixo ali, ó. Olha lá ele lá. Falei. Deixa eu ver se dá. No talo, hein? No talo, hein? Boa. Galerinha, esse aqui vai ser o vídeo onde a gente vai enfrentar o Bowser Furioso ali, tá? Fechou? Fechou? Essa aqui é a ilha voadora na hora que aparecer o Bowser. Novamente, a gente vem pra cá e cata essa ilha aí, tá? Essa ilha. Lembrando que o Bowser tá aqui no meio aqui, ó. Aqui pra cima tá faltando alguma coisa? Não. Tá faltando uma aqui. O que que é essa daqui? Vamos, vamos, vamos lá pertinho pra ver o que que é isso. Tá lá em cima? Rapaz, agora eu não sei o que que é isso daqui, viu? Mas a gente vai descobrir agora. Bora lá. O que eu realmente não lembro. O que que é essa daí? Deixa eu ver. Mas não é essa não, hein? É lá na ilha. Lembro sim, é mais um Todd. Ah, agora eu lembrei. Lembrando que eu já terminei esse jogo, galera. Já fiz final. Já detonei o jogo todo. Opa! Quase aí. Ah! Bora pegar um gatinho aqui. Ah, peguei errado. Eu ia falar aqui qual a diferença desse carinha aqui. Esse carinha se dá um pulo assim, ó. É bom pular de altura. Entendeu? Ele pega a moeda uma atrás da outra. Tem até ali uma correntinha dele ali, ó. Opa! Faz, hein? Até pra subir por ali, ó. Mas eu vou ensinar alguma outra hora. Faz, hein? E aí, Bowser. Puta da sua aí, hein? Não aparece ainda não. Só quatro, hein? Essa é do Todd. Opa! É do Todd é um Todd que a gente vai livrar lá em cima. Tá. Bora. A gente vai subir agora. A gente vai subir agora. Vou pegar... Vou pegar... Ih, tem nem... Vamos ver o que a gente vai pegar. Olha a série. Olha, tá aqui atrás aqui o Todd, ó. Olha aqui, ó. Faz por esse bichinho aqui, ó. Toma. Nossa. Faz o Todd. Deixa eu olhar o Todd aqui. Fica bonitinho. Beleza. Pegamos mais um Todd. Show de bola. Eu vou até desmembrar depois, galera. Vou pegar um sim aqui. Esses Todd, tá? Que... Pra vocês saberem onde que estão. Espera aí. Manda foto. E vamos ver onde tem mais. Estamos com quanto? 97. Tem duas na plataforma voadora. Tem uma largada. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Bora lá pra baixo. Ixi. O rapazão vai virar já. Tá lá do outro lado. Deixa eu ver o que que é isso. Se não me engano, isso aqui eu acho que é um Blast também. Tá lá do outro lado. Deixa eu ver. Corre. 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 Vou ser obrigado a enfrentar o Dr. Smith. Ah, não. A plataforma voadora. Deixa eu... Deixa eu botar aqui no gelo. Aqui, ó. Da facilidade. Tá aqui do lado, cara. Nossa, travando tudo. Cadê a plataforma voadora? Onde tá lá o... A plataforma voadora lá embaixo. Lá do outro lado. Tá aqui, ó. Tá piscando aqui, ó. Então vamos descer aqui. Vai, vai, vai. O esquema é esse aqui, galera, ó. Pega a caixinha. Bora. Vamos voando. Tem duas ali, ó. Boa. Uma a gente pega. Que bárbaro. A próxima é no gelo, tá? Pensei até em enfrentar ele e tal. Mas vamos enfrentar não, tá? Vamos enfrentar não. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. O que é isso aqui? Eu não tô lembrado. Sinceramente. Deixa eu ver aqui. Sobe. Sobe. Ah, pô. É aqui, ó. Botão. Tô de bola. Top. Só matar nego. Matar. Cuidado com esse carinho aqui, que é o mais chato. Vamos. Da hora que eu supo aqui, eu já era. Top, né? Facinho, né? Quanto? 99? 99, galera. A última tá na plataforma voadora. A última tá na plataforma voadora. E a gente vai pegar lá no gelo. Lá no gelo. O Bowser já tá saindo da água ali, né? E lembrando que aqui tem o caminho, né? O caminho das pedras aqui. Não preciso cair, não. Boa. Vamos analisar aqui o mapa, né? Aí, Bowser. Aparece rapidinho, porque é o seguinte, Bowser. Agora eu vou te detonar. Detonar. Ó. Muito louco, hein? Muito louco. Bora lá. Bora subir lá. Vou mostrar pra vocês onde que pede, tá? E lá vai o Bowser ali. Já tá no esquema ali. Já tá no esquema ali. E aqui, galera. Só esperar aqui que a plataforma vai aparecer aqui, ó. Por via das dúvidas. Eu não me lembro se... Se está com peninha ou não. Mas por via das dúvidas... Vamos pegar aqueles cachotinhos aqui, ó. Fechou. O Bowser já tá transformando. Tô esperando um pouquinho, ó. Tô pela plataforma desce bem na nossa frente aqui, ó. Pô, era pra aparecer, né? A gente vê onde ela vai aparecer. Ah, ela aí. Pegamos. Ufa. Galerinha. Sem Cat Shine. Agora a gente vai enfrentar o verdadeiro Bowser. Beleza? Vou mostrar pra vocês o Bowser aqui. Bora fazer aquele final monstro. Parabéns. Você pegou todos. Aí. Beleza. Agora a gente vai... Detonar. Após eu já tava postos ali de novo, ó. É. Agora a gente vai enfrentar o... O bichão, tá? Vamos pegar... Cadê? A gente vai se transformar, ó. A gente vai pegar um Bell aqui. Cadê? Qual que tá mais fácil? Fala sério, hein? Corre, filho. Acelera. Faz, hein? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Boa. Aí, ele de cabelo branco agora, hein? Agora... Agora é o verdadeiro, hein? O verdadeiro Bichetelo. Show de bola, hein? Vou arrumar aqui agora, que agora... Concentração, hein? Concentração. Vamos lá, Bowser Jr. Cabelo branco. Barras... Coloridas agora ali. Corre. Esse travamento aí, que isso? Tá doido, hein? Toma. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Ah, já foi, hein? Coloca o arpão aí, peraí. Não tem medo do perigo não, bora. Bora lá. Boa. E agora? Toma, não pus que um fogo não. Não, vai virar. Não dá nem chance, não foi tarde. Vai, não pega não. Ah, não. Toma, não volta esse teu bicho, hein? Tem mais um? Ei, não tem. Não, agora não. Ixi. Venha, venha, venha. Toma. Primeira fase dele e já foi. Ah, que tadinho do Bowser Jr., né? Vai atrás do papai. E tá aí o papai gigante. Muito bem trabalhado. Um Bowser muito louco, lembrando disso, é do Odyssey, né? Também eu vou trazer pra vocês o detonado, hein? Fiquem ligados. Tô finalizando ele, já aprendendo a jogar ele. Beleza? Bora lá. Bora lá, que agora é a segunda versão. Agora o Mario tá pequenininho. E... Bora fazer aquele finalzão muito louco. Bora, bora correr. Bora. Vem. Vem. E vocês podem queimar, galera. Queimar todo... O despertório de coisas que vocês tem, tá? Bora, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ó, menino. São três, hein, galera. Bora. Fala sério, hein. Que sacanagem. Deixa eu ver. Eu errei toda hora. Tô errando. E é bom que a gente vai pegar um... Um item bem na subida. E aí, então. Vou pegar um... Ah, pão, filha da mãe Ah, pão, filha da mãe Dá o grifo, filha Acertamos o quê? Uma vez, não? Agora, falta mais um Próximo, provavelmente, ele vai defender E ele tem disso, né? Defende Tomar banho, viu? Pelação, agora pelou, hein? Ó Fica ligado Fica ligado qual é a sua balda Agora já era Nossa, amiguinho, ficou gigantesco Nossa, amiguinho, ficou gigantesco Nossa, amiguinho, ficou gigantesco Se não, eu tô tirado aqui, né? Da minha cara aqui Pra poder Dar uma animada melhor aqui pra vocês, né? Fica de bolo, gatinho ali, né? Fica de bolo, gatinho ali, meu filho Não, 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 não! Então, vamos lá. e aí galerinha é isso aí para quem acompanhou a série até aqui agradeço mesmo de coração beleza foi aí um tutorial um game uma game play com tutorial onde a gente conseguiu pegar todas as que chine do jogo beleza destrinchamos aí o móvel o bose filho aqui como a gente já fez esse final consigo cortar entendeu tá aqui ó obrigado por jogar deixa eu tirar aqui só para vocês dar uma olhadinha rápido sem dissente ali ó sem barra sem cat shine vou mostrar que o começo do jogo como que fica depois da gente fazer ó que foi o que a gente fez agora mostrar para vocês o que que muda depois de terminar é lógico que tem bastante coisa para se fazer no game beleza recomendo fortemente vocês jogarem que o jogo é muito bom muito top e aí tem algumas coisinhas que mudam aqui logo de cara E aí E aí e agora lá aqui logo de cara a gente já começa com gatinha tá vendo ó Mario gatinho o que é o gato cabeludo aí da do final do dia e não muda tanta coisa assim mas fica muito da hora o skin dele né ficar show de bola ali todas as que chine tá o o bowser ó o bowser volta aqui fio volta aqui ó o jeito que ele muda tá vendo tá vendo o casquinho azul tá vendo aí ó o casquinho azul e mudou um bigodinho também ali ó fica mais estiloso tido maior do negócio aqui se a gente tem o os nossos amiguinhos toddy aqui tá tudo aqui a gente liberou todos a família de toddy ó e aí eu vou tirar aqui que é o seguinte isso aqui vai virar um vídeo depois eu tirar mim mais aqui que eu quero fazer uma thumb aqui eu sair daqui da frente e deixou deixa eu mandar o bowser júnior para longe daqui tá legal eh que você cozinhar e aí 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 a legal e foi show de bola Tô de bola Vou virar até uma thumb aqui Agora eu vou printar assim, ó Beleza? Então Então é isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Se querer outra curiosidade Algum truque que eu não trouxe aqui no detonado Eu vou trazer se vocês pedirem Beleza? Tem truque, hein? Tem truque aí pra fazer É só pedir que a gente pode trazer pra vocês, belezinha? Tamo junto E até o próximo jogo, beleza? Fechou? Valeu!